Minha rapaziada, saudações do Colô e sejam bem-vindos ao Quintal do Colô mais uma vez e vamos falar sobre David Terence, que saiu uma matéria muito boa do Grupo Esporte e a gente tem que compartilhar com vocês, rapaziada, porque não tem como. David Terence foi uma das contratações mais caras do Fluminense para essa temporada. Chegou cercado de muita expectativa, de muita euforia, por parte majoritária da torcida. Grande parte da torcida queria David Terence no Fluminense. Deu cercado de muita expectativa. Muita gente acreditando que ele chegaria para ser titular, inclusive, e eu sou um desses, tá? Eu também achei que Terence chegaria para resolver com a caminhada do Fluminense. Só que ele pouco jogou, pouco atuou e sequer tem entrado em campo. David Terence está para completar um turno inteiro fora dos gramados, rapaziada. Eu vou trazer a matéria do Clube Esporte para você ficar sabendo de tudo sobre David Terence, sobre o Enigma David Terence, mas eu quero saber de você que está do outro lado. Já está inscrito no Quintalto Colô? Confere, confere. Dois segundos para você conferir. Conferiu? Está inscrito? Não, não está? Se inscreve no Quintalto Colô, é de graça. Deixa aquele curtir, compartilhe o nosso conteúdo também. Chega a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Procurou o Quintalto Colô é a nossa cara, não tem jeito. E vamos para a matéria, vamos falar de David Terence, que está lá no Globo Esporte. É uma matéria muito bacana sobre o nosso meio de campo ou atacante. Depende do que você prefere, de como você prefere o veterano atuar. Eu prefiro que ele entre em campo, hoje em dia nem se ele consegue fazer, né? Mas vamos lá. Segundo a contratação mais cara do Fluminense, Terence vai completar um turno sem jogar no Brasileirão. Sem espaço com o mano, última partida do Uruguaio foi justamente contra o Grêmio em junho. Meu irmão, é muito tempo sem jogar futebol. É muito tempo sem entrar em campo. Segundo o reforço mais caro da temporada 2024, e também do período do Fluminense após a saída da Unimed, Terence segue sem espaço no time. O Meia não entra em campo desde 30 de junho, na derrota para o Grêmio, por 1x0 no Brasileirão. Caso não entre em campo na próxima sexta, contra o time gaúcho, o Uruguai vai completar um turno inteiro da competição sem jogar. Ele ainda não foi utilizado desde que Mano Menezes foi contratado. É muita coisa. E o Mano Menezes já deixou claro o motivo, né? Desempenho. Nos treinos, principalmente. Contratado na janela do início do ano por 14 milhões, e cercado por expectativa por parte da torcida, Terence vem sendo relacionado para os jogos, mas não tem ficado sempre no banco de reservas. Os valores da contratação do Meia só são menores que o pago em Facundo Bernal no meio do ano, cerca de 20 milhões. Ou seja, o Fluminense não paga pouco, não está pagando pouco para ter Terence no Fluminense. Com mais de 10 meses da temporada em andamento, Terence acumula 17 jogos, um gol e uma assistência. O Meia tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024, com 2026. Com tudo respeito, Renato Azeada, a gente está falando de 10 meses de futebol. 10 meses de futebol. Terence entrou em campo em 17 oportunidades, um gol e uma assistência. Assim, causa espanto, causa estranheza. Obviamente, culpa só do Terence? Acrediteu que não. Tem que colocar o cara para jogar. Se não colocar, ele não vai fazer milagres se entrar em campo. Só que me espanta, me espanta demais ver Terence no Fluminense, se quer entrar em campo. Mas a gente deixa para comentar no final da matéria. Vamos continuar lá. Terence viveu seu momento de maior sequência no Fluminense em junho, na transição entre a demissão de Fernando Diniz e a atuação de Marcão como interino. Foram quatro partidas consecutivas, duas com cada técnico. O Mene entrou nas derrotas contra Cruzeiro, Flamengo, com o Diniz e foi titular contra Vitória e Grêmio com Marcão. Em julho, Terence sofreu uma lesão na panturrilha esquerda que o afastou das atividades por pouco mais de um mês. Ele foi relacionado com o Mano pela primeira vez no jogo de ida das oitavas da Comebol Libertadores contra o Grêmio e vencendo a opção desde então. Mas não tem ganhado espaço por não estar rendendo o esperado no dia a dia. Mano Menino já deixa isso claro. A dúvida sobre seu baixo aproveitamento não é nova e já se fazia presente nos bastidores antes mesmo da troca de comando. Com o Fernando Diniz, o Uruguai tinha problemas para atingir a intensidade pedida nos treinos. Ao todo, sem atuar desde o jogo contra o Grêmio, no primeiro turno Terence está a 121 dias sem jogar. Além de não atuar no Brasileirão, Terence não atuou nas oitavas da Copa do Brasil e nas oitavas e quartas de final da Comebol Libertadores. No início de outubro, quando foi perguntado sobre a presença do meio no banco, Mano Menezes afirmou que o critério para atingirar o jogador é o mesmo para todos. Aí o abre ato humano. Mano Menezes obedece o mesmo critério de todos os jogadores, rendimento, produção e setor de campo. Às vezes, quando você vai montar o banco, você tem que levar em consideração as várias posições e as várias ações que você tem. Vale para ele Terence o que vale para todo mundo. E aí é que eles completam falando sobre a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, deu para ver que o problema do Terence vai muito além de ser só o Terence. Mano Menezes não quer colocar o cara em campo porque tem um critério para se entrar em campo. E o Terence não vem atingindo esses critérios nos treinamentos. E aí a pergunta que fica é, como o Lima atinge e o Terence não? Como o Lima consegue e o Terence não consegue? Me espanta. Então o que a gente tinha para falar era isso, sobre Terence, rapaziada. A matéria completa lá do Globo Esporte para vocês. E eu quero saber que você que está aí do outro lado, tem espaço para o Terence nesse time ou não? Deixando um comentário aí que é muito importante, tá? Não deixe de se inscrever aqui no Pintal Tricolor, seguir a gente nas outras redes sociais. Deixa aquele curtir. Não esquece do comentário que a gente acabou de pedir para vocês. E claro, o céu é o limite para o Fluminense, rapaziada. Sexta-feira tem jogo e nós estamos por aqui sempre trazendo notícia para você. Dá essa moral para a gente. Tamo junto. Saudações, reticolores.